Música Localizada no noroeste do Paraná, Cianorte é conhecida como a capital do vestuário. O município cedia também uma das maiores feiras atacadistas de moda do Brasil, a ExpoVeste. Mas este ano, com a pandemia do coronavírus, a 46ª edição do evento precisou se adequar aos novos formatos. Pela primeira vez, o desfile que apresenta as tendências da próxima estação foi transmitido ao vivo pela internet. É muito bem-vindo este desfile online, estas lives, porque ela vem de encontro à necessidade do nosso lojista, do nosso vendedor de moda. Imagine você sentado no sofá da tua casa, podendo fazer o teu pedido, conhecendo os produtos, as tendências, no conforto da tua sala e falando online com os nossos shoppings atacadistas, com as nossas lojas e tendo aí a novidade na porta da tua casa. Além de alterar o formato do desfile, o estímulo este ano é para que os lojistas comercializem seus produtos também de maneira virtual. Formato de vendas que deve crescer mesmo após a pandemia e estimular a economia do município. No mesmo dia da live, você com o QR Code, você com o WhatsApp, conseguir acessar diretamente as informações dos nossos shoppings atacadistas e também das lojas. Muitas delas já tiveram resultados impedidos online, já tiveram resultados impedidos para enviarem por correio, por guias para a gente de moda, que fazem parte do nosso PSP e com certeza muitas empresas que fizeram esse trabalho estão aí com a mercadoria aqui na loja recebendo cliente também presencial.